Uma cidade, a luta, e a viagem da sua vida. Ladies and gentlemen, it's time to go to fabulous Las Vegas! Na cidade do pecado, tem um hotel de luxo, a luta do ano. E para assistir o Anderson Silva ao vivo, quatro soltudos, estrelando você e mais três amigos. E a noite ainda reserva muito mais para vocês em uma festa exclusiva da Budweiser. Além de muitas outras surpresas, se o que acontece em Vegas fica em Vegas, é melhor garantir seu lugar lá. That's right! Go to facebook.com slash Budweiser Brasil and learn how to play Park Tour! Great trips are coming! Budweiser Great Times are coming!